Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que o pessoal do YouTube me desse um ok para saber se a minha voz está saindo bem, se vocês me escutam bem. Nós vamos dar início, então, à videoconferência da Residência Médica 2021. Hoje o nosso encontro vai tratar sobre o portal de periódicos da Capes, quem vai conduzir o encontro são as bibliotecárias Vanessa Mendonça e Eliana Rosa. Eu sou a bibliotecária Verônica de Sá e vou estar aqui para dar o suporte a perguntas e o que mais vocês precisarem. Ok? Sejam bem-vindos novamente. Oi, boa noite. Eu sou a bibliotecária Eliana Rosa e eu queria pedir muito que vocês pudessem perguntar, interagir um pouco com a gente à medida que a gente vai passando, tá? O portal Capes é fundamental para o nosso trabalho, então, eu acho que precisa, quem já tem alguma experiência, alguma dificuldade de estar colocando, pode ser escrito ou abrir o fone e falar com a gente. Isso é bem importante. Boa noite, pessoal. Esse feedback vai ajudar muita gente, principalmente com relação à forma de acesso, né? Hoje que é via café, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se algum de vocês está tendo algum tipo de dificuldade, pode relatar por aqui, tá bom? Você vai começar apresentando, Eliana, ou o que é que eu começo por aqui? Você começa pela intranet, Vanessa, e depois você... Tá, vou colocar minha... vou apresentar minha tela aqui. Bom, então, eu vou apresentar para vocês como vocês vão estar fazendo esse primeiro acesso, esse primeiro cadastro, para acessar remotamente o portal de periódicos da Capes, né? Acessar de casa, tá? Então, vocês precisam acessar o site que é a intranet da UFRJ, tá? O site é intranet.ufrj.br. Aqui, vocês precisam fazer esse acesso. Para quem ainda não tem nenhum tipo de login, não tem senha, precisa entrar aqui, ó, em primeiro acesso, tá? No caso, os residentes precisam colocar o número de matrícula, tá? Então, vai colocar aqui o seu CPF, vai colocar o vínculo institucional, tá? Então, no caso, vocês são alunos, tá? E vão colocar o número de matrícula de vocês. Essa informação, caso vocês não tenham ainda, vocês podem conseguir junto a coordenação de atividades educacionais, a CAI, tá? Aqui, vocês vão criar uma senha, né? Confirmar a senha, e-mail, e vocês vão receber um e-mail de confirmação para ativar esse primeiro acesso, ok? E a partir daí, vocês vão conseguir acessar a intranet. A intranet, quem já tem, porventura, algum tipo de acesso, ou já foi aluno, ou já está acessando o SIGA, né? Que é onde a gente faz matrícula em disciplinas, o mesmo login, caso você já tenha, serve. Para quem já foi aluno de graduação da UFRJ, eles costumam manter esse acesso, até com a matrícula da graduação ainda, tá? Então, para quem já teve esse contato, né, com a UFRJ, já teve o primeiro acesso, pode tentar com o login anterior. Pode ser que você consiga acessar ainda, tá? Bom, após fazer esse primeiro acesso, vocês vão acessar aqui, clicar em entrar na intranet. Aqui vocês vão colocar o login de vocês. Desculpa, é que ele estava logando aqui. Então, aqui tem vários recursos, né, enfim, vários sistemas, mas o que vocês vão precisar, para o primeiro acesso, né, para o portal da CAPES, é acessar essa opção aqui, ó, café, tá? E aqui vocês vão preencher as informações, como configurar, para configurar o cadastro no café, tá? Então, vocês vão clicar aqui, para poder acessar o café, fazer esse primeiro cadastro, e a partir daí, vocês vão ter acesso a todos esses recursos, tá? Que estão disponíveis via esse tipo de acesso, ok? Incluindo o portal de periódicos da CAPES, tá? Hoje, o portal de periódicos da CAPES só está acessível via café, tá? Para quem já conhecia, ou já fazia uso, era possível acessar também via proxy, tá? Então, o café, ele permite o acesso ao portal de periódicos da CAPES, a plataforma da EBSCO, tá? Tem um site de web conferências, até para utilizar mesmo, né, as videoconferências, ele tem um sistema via RPM, enfim, tem a Scopus, tem alguns recursos que só estão acessíveis dessa forma. Outros recursos também estão acessíveis via proxy, tá? Então, se vocês quiserem visualizar, é só clicar no proxy, aqui você pode clicar em acesso ao café, para ver o que está, que já estava disponível ali, e acesso via proxy, tá? Aqui tem alguns livros eletrônicos, enfim, então, aqui vocês também conseguem acessar, tem as normas da BNT, estão disponíveis via acesso proxy também, tá? Só para vocês saberem que o acesso proxy disponibiliza alguns recursos, e o acesso ao café hoje é o que disponibiliza a maior parte dos recursos, incluindo o portal de periódicos da CAPES, tá? No nosso site, a Verônica, se puder colocar o link, tem o tutorial, tá? Com todo o passo a passo de como fazer esse primeiro acesso via café, tá? Ele leva em torno de meia hora, mas pode levar até 48 horas para liberar esse acesso, tá? Então, depois que vocês fazem esse primeiro cadastro para acessar via café, tem que esperar um tempinho para poder acessar o portal de periódicos da CAPES, desta forma, tá? Enfim, então, pela intranet vocês fazem esse primeiro acesso, né, esse primeiro contato, esse primeiro cadastro para acessar via café, e a partir daí vocês conseguem acessar o portal de periódicos da CAPES, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou no site do portal de periódicos da CAPES, mas eu estou no acesso livre, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para vocês observarem, aqui, ó, acesso livre, tá? Esse acesso livre não me dá acesso ao que está, ao que é institucional, né? Então, aqui eu tenho acesso a revistas gratuitas, tá? A base de dados, enfim, a recursos informacionais gratuitos, e para eu ter acesso a todas as revistas, né, que são assinadas pelo portal de periódicos da CAPES, eu preciso fazer esse acesso remoto. E como eu faço isso, né? Então, eu clico aqui em acesso café, vocês já vão ter criado o login de vocês, tá? Então, ó, UFRJ, vou colocar aqui, vou colocar UFRJ, enviar, tá? Aqui eu vou colocar o meu e-mail, que está cadastrado, tem que ser o e-mail arroba UFRJ.br, tá? E vou colocar a minha senha, que é a mesma da Intranet. E a partir daí eu vou me logar e eu vou estar logada institucionalmente, ele vai aparecer lá, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ele vai mudar esse acesso, ó, tá? Então, onde estava mostrando acesso livre, ele está mostrando agora, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, é importante vocês seguirem esse caminho para ter acesso ao conteúdo disponível pelo portal de periódicos da CAPES institucional, tá? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês quais são as funcionalidades do portal de periódicos da CAPES, tá? Ele é uma ferramenta muito importante para vocês recuperarem o texto completo dos artigos científicos. Então, muitas vezes vocês vão acessar o PubMed ou até a própria BVS, vão fazer a pesquisa, mas pode ser que aquele artigo que você tem interesse não esteja disponível, tá? Porque tanto a BVS quanto o PubMed, a gente coloca como base de dados referenciais, né? Então, ele só mostra o título, o resumo, né? E ele coloca o link da editora. Então, quando você clica, você vai cair na página da editora. Se ela tiver de acesso livre, você muitas vezes consegue baixar o documento. Caso não, é interessante que vocês venham aqui e coloquem ou o título do artigo ou o número de PIMID do artigo, né? Que a gente falou na última aula, que no PubMed ele tem o número de identificação ou o DOI do artigo, tá? Então, o portal de periódicos da CAPES, ele recupera dessas três formas. Então, vocês podem colocar essas informações aqui nessa caixinha do meio, tá? Ou o nome do artigo, ou o DOI, ou o PIMID, o que vocês tiverem. Ou vocês podem vir aqui em buscar assunto, tanto faz, tá? É pontualmente, quando é para pegar um artigo científico e você já tem o título, você pode jogar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que isso aconteceu recentemente comigo. Foi pedido um artigo, principalmente esses artigos mais novos, tá? De 2021, que é esse artigo aqui. E quando eu clico aqui para procurar por esse artigo, ele não identifica, ele não encontra essa referência, tá? Então, tá vendo? Começa por autofage, ele não identificou, tá? Esse documento. E aí, o que que acontece? Quer dizer que o portal de periódicos da CAPES não tem esse artigo? Será que não está disponível? Vamos procurar, tá? Então, a recomendação que eu dou para vocês é, quando o artigo, principalmente os mais novos, esse de 2021, é que vocês acessem, procurem ver se a revista está disponível no portal de periódicos da CAPES, tá? Então, eu nesse caso aqui teria que vir e procurar pela revista. A revista que eu estou procurando é essa aqui. Reviews, endocrine and metabolic disorders, tá? Então, eu vou começar a digitar aqui, ó, o título do periódico. Desculpa, tá, gente? Eu fui aqui buscar periódico no ladinho, tá? Não falei. Então, reviews... End... Deixa eu lembrar aqui, esqueci. Endocrine. Vamos lá. Endocrine. Aí, ele começa a fazer o mapeamento. Então, olha, eu coloquei, ele já me trouxe as revistas que têm essas palavras e eu quero essa revista aqui. Então, essa revista, ela é assinada pelo portal de periódicos da CAPES, tá? Onde está publicado esse artigo que eu estou pesquisando. Então, eu venho aqui, coloco o nome da revista, clico em pesquisar, nesse botãozinho aqui na lateral, tá? E ele vai mostrar para mim a revista. E o que é muito importante aqui vocês saberem, gente, as revistas, elas têm um período que está sendo assinado pelo portal da CAPES, tá? Essa aqui, por acaso, ela é assinada desde o volume 1, número 1, tá? Mas isso não é frequente. E esse aqui é um bom exemplo, porque ela está sendo assinada por duas plataformas, disponibilizada, na verdade, por duas plataformas. Então, ela está disponível pela Springer Nature de 2000, né? Que é o primeiro volume, o primeiro número. E ela também está disponível pela EBSCO, que é uma outra plataforma. Porém, pela EBSCO ela está disponível desde 2010, tá? E ela não tem o último ano. Então, esse artigo que eu quero, ele é de 2021. Então, muito provavelmente, eu não vou encontrar ele aqui nessa plataforma da EBSCO, porque ele já está me avisando que essa revista, por esta plataforma, ela não tem o último ano, tá? Então, eu venho aqui na Springer Nature, vou clicar, ele vai me mandar para essa plataforma, e lá eu vou tentar encontrar esse documento, ok? Aqui, no caso, eu preciso ver a opção onde tiver, né? All issues, alguma coisa assim, que ele me mostra todos os volumes e todos os números desse documento. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Volumes and issues. Deixa eu ver se ele me mostra aqui. Ah, ele está me mostrando o último volume, tá? Março de 2021. Eu não sei se esse documento saiu aqui. Deixa eu ver se saiu. É autofágil, primeira palavra. Ele não está aqui. Tá? Mas eu tenho uma caixinha de busca aqui também, tá? Pode ser uma opção. Então, vou vir aqui e vou procurar, tá? Então, quando a gente entra no site da revista, a gente precisa ir lá no volume, no número, no ano. Esse pedido desse artigo, a pessoa não colocou para mim o volume, nem o número, nem o ano, enfim. E isso vocês podem perceber que às vezes é frequente em artigos recentes, tá? Mas, olha, eu joguei o título dele lá e ele identificou o documento aqui, ó. O artigo, então, está disponível aqui. Esse artigo foi publicado muito recentemente, ó. Dia 5 de abril, hoje é dia 20, tá? Então, tem 15 dias. E ele nem está, ele não é um dos artigos que a gente fala que ainda está para ser publicado, né? Às vezes vem até lá no PubMed escrito A Pub A Head of Print, né? Então, são artigos que já tem uma provisão de ser publicado em um número, em um fascículo, mas ele já está sendo divulgado, mas ele ainda não foi publicado. Então, muitos desses artigos, no portal de periódicos da Capes, lá, acessando pela busca pelo assunto, a gente, às vezes, não encontra. E esse foi um desses casos, tá? Ele já está publicado, mas vocês viram lá que o último número e volume disponível da revista é de março, tá? Então, ele está falando publicado aqui, mas ainda não aparece lá o volume dessa publicação, né? De 5 de abril. Tá? Então, aqui eu vou fazer o download do documento, vou baixar o documento. Então, isso é só um alerta para vocês que isso tem sido bem frequente, a gente tem observado isso, principalmente para os artigos mais novos. E aqui eu estou acessando o texto completo. Então, se porventura vocês forem lá na busca por assunto, colocou ou o título do documento, ou o número de PIMID, ou o DOI do documento e não identificou, vocês podem vir aqui e procurar, ver se a revista é assinada pelo portal e caso seja, entrar no site da revista e ver se ela está disponível dessa forma. Tá? Eliana, você quer colocar alguma coisa ou eu posso seguir aqui em frente? Quero só acrescentar aqui o seguinte, primeira coisa que é importante. Hoje, a única forma da gente acessar o portal de periódicos da CAPES é via café. Então, primeiro, todos devem ter alguma vinculação. Vínculo de aluno de graduação, pós-graduação, funcionário da UFRJ. Precisa ter uma matrícula, precisa ter um vínculo e acesso à intranet. Então, quem não tem acesso à intranet, terá que fazer um acesso à intranet. Para depois entrar no Edurocom, onde vai ser feito uma configuração do e-mail para que ele possa acessar o café. Um outro conteúdo que está disponível, porque alguns de vocês, provavelmente, pegaram também o Proxy. Então, o Proxy antes, quando você entra lá no Proxy, você tem Proxy e você tem o conteúdo que é do Proxy e tem o conteúdo que é do café. O que é do café, basta você, não precisa vir aqui na intranet. A partir do momento que você faz o primeiro acesso, que você cadastra o seu login e senha, você vai entrar no café, você entra no portal e faz o login. Agora, o Proxy, você precisa vir aqui. Qual é o conteúdo do Proxy? As normas da BNT, todas estão disponíveis para vocês. e os livros eletrônicos. Os livros eletrônicos, seja de qual for essas editoras aqui, inclusive os trials, é importante que vocês naveguem. E caso um livro seja um livro mais atual e que você não conseguiu texto eletrônico, a instituição, ela está acompanhando. Então, isso é importante em termos de registro da necessidade de um livro. Então, o conteúdo do acervo de livros, e-books, vocês precisam, Beônica pode passar o tutorial de como acessar os livros eletrônicos. Então, vocês precisam da intranet e na intranet acessar o Proxy. O café, vocês vão entrar na intranet, vão configurar o e-mail de vocês, vai ser assim a intranet, porém, vocês têm que fazer um direcionamento no Edurocom para que vocês tenham acesso ao portal Capes. Depois de feito isso, respeitando o tempo que o portal vai dar para vocês, um dia, 48 horas, vocês vão lá no portal da Capes, aí vai clicar onde a Vanessa mostrou, a Vanessa pode mostrar, acesso ao café. Aí é o e-mail de vocês e a senha intranet. Primeiro, o FRJ, identifica a instituição, porque todas as instituições hoje praticamente estão acessando via café, o FRJ, login e senha, login e-mail, senha, senha da intranet. O que é o portal? O portal é uma biblioteca virtual, a gente pode chamar assim, de assinaturas, porém, existe uma parte gratuita. Se você faz o acesso via, se você joga no Google portal Capes, você tem um acesso livre, que foi o que a Vanessa mostrou. E se você faz o acesso ao café, você tem um acesso para as assinaturas. Então, a revista que a Vanessa mostrou é uma revista assinada e você tem o acesso porque foi comprada, foi assinada para o uso das instituições de ensino. Então, essa é uma condição importante. O que a gente tem no portal? A gente tem a possibilidade de buscar assunto, periódico, livro e base. Nós falamos na aula passada sobre sistematização de busca, sobre como montar uma estratégia de busca, buscar vocabulário e aplicar a busca. Tendo feito isso, tendo feito o processo de busca, a gente quer agora recuperar o texto completo. Então, o que a Vanessa mostrou aqui é aquele momento em que vocês identificaram um artigo e de imediato, lá no portal do PubMed, vocês não conseguiram o texto completo. Então, aqui você pode, possibilidade 1, jogar o título. Vanessa jogou, pode jogar de novo, Vanessa. Vanessa. não recuperou, vê se aparece aí ele em algum lugar. Isso é muito comum. Aí, o que você vai imaginar? Que não tem esse artigo. Você jogou o título, o DOI também recupera bem. O título e o DOI são os campos mais precisos para a gente conseguir recuperar. Então, o que a Vanessa ensinou para vocês? A partir do momento que vocês têm a necessidade de um artigo, que de repente vocês já tentarem outras plataformas, que se consideram mais fáceis. Não conseguiu? Jogou aqui. A primeira coisa a fazer, jogar o título ou jogar o DOI. É copiar lá, colar aqui. Não conseguiu? Aí, o que a Vanessa está mostrando? Vai em buscar periódico. No buscar periódico, você pode usar tanto o título abreviado, quanto ele por extenso. Caso você tenha ali, aonde você buscou facilmente o ISSN, dados da revista. Normalmente, vocês vão ter o título abreviado ou o título por extenso. Começou a digitar, o próprio sistema vai recuperar, ele vai mapear e vocês vão poder escolher a revista, identificar a revista e selecionar. Nesse caso, aquele é para S3 e é a última que a Vanessa vai clicar. aí vem uma informação muito importante. Qual é a informação? As revistas, elas são assinadas por um período. Algumas, nós teremos o conteúdo de toda a coleção. Outras, nós não teremos o conteúdo de toda a coleção. O caso específico dessa revista é que a gente tem a assinatura do conteúdo de toda a coleção da revista, porém, como é um artigo imprés, é um artigo que ainda, muito recente, ele ainda não está sendo recuperado pelo sistema. Então, existe a necessidade de vocês procurarem o título da revista, entrar no portal da revista, que aí você tem o link das duas plataformas, isso vai acontecer muito de ter o mesmo título em diferentes plataformas e aí tem que se observar. Então, a primeira é a mais completa. Quando a gente lê disponível desde 2000, volume 1, número 1, significa que ela está até o presente. Outras, vai estar assim, sinalizado, olha, nesse caso aqui, mais recente, um ano, esse um ano pode contar 2020, porque a gente está no início de 2021, então, vai perder 2020 também. Isso pode impactar na recuperação lá quando você cola o título também, porque você pode dar o azar de quando você colar o título do artigo, você cair na plataforma que disponibiliza de 2010 e você até um ano anterior e aí você não consegue o artigo impresso. Não é esse o motivo da nossa questão, mas o importante que a gente está ensinando para vocês é persistir. No momento da recuperação do artigo, vocês persistirem. Um outro detalhe importantíssimo, porque essa é uma revista, por exemplo, de endocrinologia, precisa acessar. Então, a gente, na verdade, acaba usando outros recursos que se consideram mais fáceis, mas, ao mesmo tempo, a gente está gerando acesso para o portal CAPES. E a gente que usa mais acaba acompanhando plataformas que deixam de ser assinadas por falta de uso. Então, essa é uma informação importante. procura inicialmente o artigo no portal CAPES, senão a gente vai perder as revistas mais básicas e importantes que a gente tem assinado. Porque essa manutenção tem a ver com estatística. Então, essa é uma informação que a Vanessa passou que eu acho que é importante e a gente tem muita solicitação em função da falta desse entendimento. Então, o que a gente tem? Uma coleção gigante de revistas de ciência e tecnologia de todas as áreas do conhecimento que são assinadas. A gente não consegue controlar, a gente só consegue saber desde quando até quando quando a gente entra aqui na busca pelo periódico. Por exemplo, a gente sabe de cabeça a Lancet, a revista principal nossa da área médica clínica, ela está desde 1823. A importância dela faz com que o Ministério da Educação assine desde o primeiro volume. então a gente consegue acessar o primeiro artigo da Lancet até o presente. Então, toda a coleção está assinada. Mas muitas outras revistas não vai acontecer isso. Você vai ter coleções de 2010, 2006, a partir de um determinado momento assinado. Então, esse é um ponto. Acho que você vai entrar, Vanessa, para mostrar? Nossa, eu posso entrar desde 1823. 1823. Sim, só para mostrar, né? Sim. Aí a gente vem aqui, no caso, todos, né? E aí você consegue visualizar todos os volumes, números, enfim. Então, ele está em ordem do mais novo para o mais antigo. Mas aqui tem várias páginas, tá? Então, ele para aqui em 2002, mas você pode seguir, deixa eu ver se a última página aqui, a gente consegue visualizar essa de 1823. Aqui, 1823, volume 1, tá? Então, isso é, isso não é comum, tá, gente? Isso é um caso raro, mas a Lancet está disponível, então eu consigo acessar e fazer o download. Muito provavelmente deve estar escaneado, né? Porque é muito antigo. Abri aqui um artigo aleatório, aqui, ó. Tá? Então vocês conseguem ter acesso. Mas isso é super importante que a Eliana falou, tá? E aqui, além das informações das plataformas disponíveis e do tempo que está disponível, vocês têm informações sobre a revista também, como o fator de impacto, o qualios da revista, tá? A gente vai abordar isso no final da aula. Então, você já tem essas informações sobre a revista aqui também, ok? Bom, eu vou voltar aqui em buscar assunto, depois eu vou voltar de novo na parte de periódicos, mas para concluir aqui sobre a opção buscar assunto. Tá? Então aqui, o buscar assunto vai servir para vocês para a recuperação do texto completo, né? como a Eliana falou, seja colocando o título ou o DOI. O PIMID nem sempre funciona, tá? Então, normalmente o DOI e o título são os que recuperam. Ou para fazer uma busca, então você quer fazer uma busca, ver se tem muito sobre o assunto, sobre algum tema que você quer tratar, às vezes quer fazer uma apresentação ou alguma questão para a sessão clínica, você pode vir aqui, coloca o tema da sua pesquisa e visualiza o que que tem, tá? Aqui vocês vão ter acesso ao texto completo, tá? Então, o que vocês pesquisarem aqui, vocês vão estar visualizando o texto completo. Eu vou mostrar para vocês, ele tem uma opção também que explode um pouco isso e ele traz também artigos que não estão em texto completo, mas vocês conseguem já visualizar aqui e ter acesso a esses textos. Vanessa, eu joguei um DOI para você aí no chat, quem quiser, quem está logado no portal também pode buscar. O DOI, ele é a identificação do artigo. Então, é uma informação que se vocês tiverem também dá uma certa precisão. Porém, tudo é possível em plataformas. Se você não consegue com o DOI, tente também o título. A gente é muito persistente, muitas vezes a gente consegue porque a gente também não desiste fácil. Então, esse caso aqui, o DOI funcionou super bem. Eu não sei se a Vanessa consegue abrir aí esse documento, mas eu tenho as novas versões. as versões não tem, né? Não, esse aqui não tem. Acho que é porque é novinho, né? Ele é recente. Esse artigo, então, é um artigo que a gente recupera fácil. Então, se você tivesse identificado no portal do PubMed ou em outra plataforma, uma indicação, você poderia jogar o DOI aqui e ele funciona. Eu vou jogar um outro artigo aqui para a Vanessa, que seria um artigo que vai cair na mesma situação. apesar de ter DOI, eu não consegui. Vamos ver se a Vanessa dá sorte, né? Porque nunca se sabe. Vou jogar aqui o DOI para você, Vanessa. Tá, pode colocar. Esse eu não consegui por DOI nem por título. Vamos ver se funciona. não funcionou, tá? E aí você teria que fazer a mesma operação que a Vanessa fez, que é entrar por título, procurar o número. Nesse caso, é um artigo empréstimo também, é um artigo de 2021. Então, você teria que procurar, você pode procurar por título ou por DOI dentro da plataforma. Então, você chega na revista e pode procurar. Então, esse é um exemplo do que é mais feito, né? Que é a busca por artigo. Então, quando você... Dá um atualizar, Vanessa, por favor, no periódico. Quando você entra no portal da Capes, o que você tem, né? Nós temos assinaturas de periódicos. Hoje eu já não tenho mais noção, são muitos, mil, sei lá quantos periódicos. Você tem a busca por assunto, a busca por livro e a busca por base. As bases de dados também são assinadas, tá? A gente vai entrar em uma base de dados só para exemplificar rapidamente. Na busca do dia a dia, a busca por assunto, então, a gente está dizendo para vocês recuperar o texto completo, que é aquele texto que a gente não consegue no PubMed, não consegue em outras plataformas, vem aqui no portal e tenta por título, por dói. Na busca por assunto, também é possível fazer uma busca por assunto. Então, eu posso entrar aqui e a gente vai seguir a mesma lógica, que é a lógica que a gente aprendeu de sistematização, ter montado os conjuntos de busca. Então, pode fazer, Vanessa, por favor, só duas palavras de busca. Posso fazer na caixa de visual? Eu quero imediatamente o título que eu já identifiquei que eu quero, mas eu posso buscar. Pode falar, Vanessa. Só ia comentar sobre essa questão. Tem essa caixinha aqui no meio, tá? Vocês podem pesquisar por aqui ou clicar em buscar assunto aqui na barra lateral esquerda. A gente recomenda que vocês cliquem na barra lateral esquerda, porque aqui você pode digitar, começar a digitar e, sei lá, por algum motivo você clica numa outra janela quando você volta o que você digitou some. Então, a gente acha mais seguro vir aqui e buscar assunto, até porque também a caixa ali, vocês viram que é bem pequenininha, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a pesquisa que a gente estava fazendo na semana passada, insuficiência cardíaca, né? Por exemplo, estou fazendo aqui e já associar com a dobutamina. Estou fazendo uma pesquisa em português, estou usando operador booleano, mas estou fazendo uma pesquisa relativamente simples, não estou colocando ordem, nada. Tá? Então, estou colocando aqui e vou buscar. Vamos ver se ele vai identificar. Olha, achou 30 documentos. Tá? Qual a recomendação da CAPES que a pesquisa seja feita em inglês? Tá? Porque traz mais coisa, eu vou fazer em inglês para vocês verem a diferença. Mas aqui eu fiz uma busca muito simples, tá? Só por dois termos. Então, ele identificou 30 documentos que estão com texto completo disponível, a gente consegue ver, fica uma bolinha verde aqui no final. Tá? E se eu quisesse ampliar isso, eu poderia clicar aqui em expandir meus resultados. Tá? O que ele faz? Ele vai aumentar o resultado, mas ele vai trazer artigos que não tem o texto completo disponível aqui no portal. Tá? Então, de 30 passamos para 112 documentos e eu consigo visualizar. Aqui os primeiros ele está mostrando com texto completo, mas quando não tem, fica uma bolinha cinza. dizendo que não está disponível o texto completo. E aí, a gente consegue ver outras referências, não só as que estão disponíveis no portal com o texto completo, mas sem também. Vanessa, por favor, amplia fazendo o conjunto e acrescentando só hard failure no conjunto de insuficiência e do butamine no segundo. Então, gente, a recomendação é buscar em inglês. Você pode buscar em português, sim. Porém, você vê que o resultado foi 31 documentos. É pouquíssimo, né? Na verdade, essa busca não recupera tanto material, mas é um número muito pequeno. Então, quando a gente expande, agora a gente pode, você pode fazer a combinação. Então, olha, retomando a lógica, qual é o primeiro conjunto? O paciente. O segundo conjunto, a do butamine, seria a nossa comparação aqui. Então, quando a gente usa os dois termos, agora a gente passa para 10.972 documentos, tá? Se a gente insere Levozimendana, acho que a gente pode colocar, Valerio, isso tem que ser um conjunto, aí seria a nossa intervenção. Levozimendana e Levozimendana. É, Dana. Levozimendana. É. Aí, agora, a gente tem que reduzir, porque a exigência da busca é que eu tenha três termos no mesmo artigo, 1.245. É, para essa busca, é, a busca por assunto no portal CAPES, a gente pode fazer. A questão é que, para alguns temas, é, a gente não está falando mais do PubMed, que é, que é clínico, é, é ciências da saúde. A gente não está falando mais da BVS, que é ciências da saúde. A gente está falando de um portal de ciência e tecnologia. Então, quando eu faço uma busca aqui, mesmo que seja usando uma doença e medicamentos, você pode buscar em tecnologia, tá? Eu posso estar botando um câncer de mama e buscar alguma coisa que fala do mamógrafo lá na, na, na engenharia ou na física, porque é ciência e tecnologia. A primeira ordem, a primeira, o primeiro comando que é feito, então, na teoria, isso tem que se confirmar, é, mas o que a gente aprendeu nos cursos que nós fizemos da CAPES. Por que na teoria? Porque a gente já viu que mistura, às vezes, tem aqui nesse conjunto, nesse primeiro conjunto, vai ter texto que não está, é, disponível. Mas, é, a, a princípio, 1.245 documentos, você teria o texto completo. Quando você faz a expansão, expande para a gente ver para quanto vai. A gente está ampliando, por quê? o portal CAPES, além das assinaturas, também tem as assinaturas de bases de dados, bases de dados referenciais. Então, ele vai pegar também nas bases de dados e pode trazer material que não é assinado, porque você só vai ter acesso aqui ao material que é assinado. Então, mesmo que, é, apareça um artigo que, de uma revista que você viu no PubMed, se ele não tiver acesso, ele vai te bloquear. você vai clicar, você vai tentar acessar e ele vai dizer que você não tem acesso àquele conteúdo, porque não é assinado. Seja porque não é assinado o período ou porque a revista não é assinada, mas ela foi recuperada nas bases referenciais. Tá? Esse primeiro artigo apresenta um dado importante que são todas as versões. Isso vai, é, tem relação com aquela informação das plataformas que a gente falou. Então, esse primeiro artigo, quando você, você pode clicar nele para tentar chegar ao texto completo e ele não abre o texto completo para você. Se isso acontecer e você tiver todas as versões, esse ícone, marca para eles, Vanessa, por favor. Todas as versões, você consegue ver em que outras plataformas. Naquele caso, a gente tinha a Spring Link e tinha a EBS. A EBS. Então, a gente tem na Clarivate, que é a Web of Size, na Eusevier e tem na Walker, né? Então, são três, são três plataformas. Pode acontecer de você só conseguir em uma, porque uma é assinada o período que você quer acessar. Tá? Então, essa é a primeira informação. Você consegue fazer uma busca por assunto, manter a mesma combinação. O Portal Capes não aceita muitos termos, então, talvez você tenha que eleger, quando você tiver um conjunto muito grande, termos mais importantes, mas lembrando sempre de buscar inglês, pode fazer inglês português, não tem problema, pode acrescentar o espanhol também, porém, é importante entender que você consegue seguir a mesma lógica que a gente aprendeu de manutenção dos conjuntos. Caso você não consiga o texto completo, você precisa verificar se esse texto completo é de uma revista assinada, é de um conteúdo assinado. Você só vai conseguir avançar para o texto completo se tiver esse conteúdo assinado. A Dayana fez uma pergunta aqui importante, que é o seguinte, por que quando você joga o DOI aparece indisponível? É exatamente o que a gente estava explicando no início, Dayane, eu posso jogar o DOI e apesar da... porque o DOI é gerado no momento da submissão, a partir do momento que é aceito, o documento vai ter esse identificador, porém, a máquina aqui ainda não está reconhecendo. Como ele é um artigo muito recente, ele não está reconhecendo. A gente não consegue controlar o entendimento dos sistemas de informação. Então, por isso que nós falamos da persistência. Se você joga o DOI, eu não vou conseguir te dar um motivo assim, preciso. Você... Existem DOIs que a gente consegue recuperar, que eu acredito que já esteja atualizada a plataforma e de alguma forma você consegue recuperar o DOI. mas eu tento título, não consegui por DOI, mas consegui por título. E isso também consegue lá... Isso acontece no Sci-Hub, para quem usa, quem é usuário, isso acontece em qualquer plataforma, isso acontece. Às vezes a gente não consegue por algum motivo, não sei se a gente deu um espaço, por algum motivo o sistema não reconhece, porque o sistema tem que reconhecer e trazer. Às vezes você joga um título de um artigo e ele traz outros, porque na verdade ele vai fazer uma conjunção daquelas palavras para trazer esse artigo. às vezes ele é preciso e traz exatamente o artigo que você quer e às vezes ele traz cinco artigos, às vezes ele não reconhece. O que você precisa fazer, Daiane? Persistir. Verônica, o Matheus está pedindo o link da presença. Eu acho que em relação à busca por assunto é isso. O que é mais a gente pode estar falando na busca por assunto? Assim como a gente viu no PubMed, na BVS, todas as plataformas de busca tem os filtros. Então, se vocês têm interesse de expandir para pegar os outros artigos que não estão em texto completo, vai fazer a expansão. Você pode optar aqui, você tem mostrar somente recurso online, mostrar somente periódicos revisados por pares. Então, esse recurso online pode ser uma tese, pode ser um vídeo, pode ser um outro material, um outro tipo de material. e a revista revisada por pares são as revistas científicas. Até no recurso online pode ser magazine, pode ser revista de divulgação científica, que não é revisada por pares. Então, aqui, periódicos revisados por pares, a gente tem ali, já está indicando para você que do conjunto de 1.600, 1.437 são periódicos revisados por pares. Então, você pode clicar e aí você já vai filtrar por esses periódicos revisados por pares. Depois, você consegue, você consegue perceber, ó, já vai mudar. Agora tem 1.437. Agora, ele te mostra, destes 1.437, eu tenho artigos, resenha, atas de congresso, um diurno, recursos textuais. Isso é uma confusão de classificação, o mais importante aqui é o artigo, não é um bom recurso. Qual é um bom recurso que vocês podem estar usando aqui? Por exemplo, dentro desse conjunto aqui, a gente tem uma frequência de autoria e isso pode ser uma sinalização interessante para vocês para uma pesquisa. Quais são os principais autores dentro dessa pesquisa que envolve insuficiência cardíaca, levose mendana e dobutamina. Outra coisa, uma outra, outro filtro importante é você estabelecer a data. É, a gente consegue ver pelo, pelo filtro que o artigo mais antigo desse conjunto é de 2009, mas eu posso definir aqui, mas o mais, mais recente em 2015, eu posso definir 2014 e 15, então eu posso estar colocando 14 e 15, eu posso colocar no caso 2020, 2021, só 2021 e refinar. Ele perdeu. Digite os termos de busca. Está vendo? Esse sistema é de busca, tá? A gente não fez nada errado, o comando está certo, esse sistema é que deveria ter considerado e não considerou. Mas, o mais importante aqui é a gente entender que você pode manter, mas tem que ter essa lógica de que a gente não está buscando mais uma plataforma num sistema de informação unicamente de saúde. Então, a gente corre risco de vir mais lixo. A outra possibilidade é que a gente tem uma busca avançada aqui, mas sem muitos recursos. Então, se você quiser clicar na busca avançada, você pode clicar, ele vai carregar essa busca, todo o conjunto que você determinou na busca simples, ele traz para a busca avançada, só que você vai ter na verdade, três campos de busca. E aí, em geral, não funciona tão bem. Pode mostrar, Vanessa. Qualquer, a gente tem o qualquer, você pode passar para título, assunto e autor. Aqui não está mostrando para mim, não sei se não está alterando. É, estou abrindo aqui, mas... Basicamente, você vai alterar para esses três campos e vai poder também fazer filtro de ano, qualquer ano, tipo de material, material. Enfim, nós não recomendamos a busca por assunto para levantamento bibliográfico, a gente recomenda para entendimento, para aproximação de um tema, para a gente perceber se um tema, ele tem muita coisa, pouca coisa, quando a gente está com uma urgência de um artigo, que é esse artigo na íntegra, então ela vai servir neste sentido. Se for para uma busca de levantamento, aí vocês têm que eleger as bases que são prioritárias para aquela questão de pesquisa de vocês. Em seguida, eu acho que a gente pode mostrar a busca por periódico, na busca por periódico, além de você poder buscar o título do periódico que está aqui, ou pelo título, ou pelo SSN, eu acho que acrescenta você saber chegar aos seus títulos por área do conhecimento. Então, aqui a gente tem ciências agrárias, biológicas, da saúde, que aí é onde a gente se enquadra. Dentro de ciências da saúde, a gente consegue visualizar todas as áreas. Você vai ver as áreas médicas, você vai ver enfermagem, você vai ver serviço social, acho que é essa, sociais aplicadas. Mas você vai ver nutrição, você vai ver saúde ocupacional, você vai ver todas as outras áreas. Então, o que a gente consegue ver? Que para a cirurgia etoráxica tem a indicação de dois periódicos, precisos, por essa sub-área. Agora, se você vai para a cancerologia, você tem 482 títulos que estão definidos para essa área. Se você clica e pesquisa, pode fazer qualquer um, Vanessa, por favor. Aí você consegue visualizar. Essa também é uma forma de você saber identificar quais são os títulos por área do conhecimento, os títulos que me interessam para a minha área do conhecimento, se eles estão no portal Capes. Isso por alguma motivação, vocês, isso era uma coisa que era muito solicitado antigamente nas bibliotecas. Os meus títulos estão no portal? Então, é a forma que vocês têm de chegar. Então, além de pesquisar pelo título do periódico, pelo SSN do periódico, que é a identificação da revista, você pode também procurar por área do conhecimento. Deu para entender isso? Tudo bem? Acho que sim, né? Aí você tem livros, acho que a Vanessa podia falar dos livros e depois a gente vai para a base. tá bom. Bom, aqui em buscar livro é o mesmo processo que vocês viram do periódico, né? Você pode colocar ou o título do livro, ou o sobrenome do autor, ou o primeiro nome do autor, tá? Ou ir pela editora, tá? Então, aqui vocês teriam, visualizariam e poderiam escolher, por exemplo, algum editor em específico para ver quais são os livros disponíveis. Tá? Aqui, por exemplo, tem uma opção, livros em português, tá? Só para mostrar para vocês, eu posso pesquisar para mostrar para vocês quais são os livros em português que estão disponíveis. Por que a gente está falando isso? Às vezes tem livros aqui que ajudam na escrita científica, né? Acadêmica. Então, tem livros aqui de todas as áreas do conhecimento, né? Como a Helena falou, o portal de periódicos da CAPES é de ciência, tecnologia, então, aqui a gente vai achar vários títulos, então, vem por ordem alfabética, tá? Hoje a gente não tem muitas coisas aqui, o portal de periódicos da CAPES, há um tempo atrás, disponibilizava mais livros eletrônicos, tá? Mas vocês têm essa possibilidade de fazer uma pesquisa aqui, verificar o que tem disponível, dependendo do tema, e colocar o título. O título, se vocês tiverem o número de ISBN do livro, também vocês podem colocar, ou se vocês querem ver se algum autor está com o livro disponível aqui, tá? E colocar. E caso não, se vocês quiserem só visualizar o que tem de algum editor, de algum fornecedor, vocês podem vir aqui também. Deixa eu colocar um aqui, tentar abrir, estou colocando aqui o diretório de acesso livre de livros, tá? Deixa eu colocar aqui um... Ok. Ah, então só para vocês verem, eu clico aqui no título, ele vai mostrar a disponibilidade, e vai me mandar o link, né? Vai me encaminhar para o local onde o livro está disponível. Tá? E depende muito do local onde o livro está, se você vai fazer o download inteiro do livro, ou se você vai fazer o download só do capítulo que você quer, tá? Esse livro aqui está disponível nessa plataforma. me parece que tem o livro completo, né? Então, download em PDF, ou download em EPUB, né? Que seria para um reader, né? Para quem tiver, pode também baixar nesse formato. Aqui está falando, acho que, do autor do livro, enfim, tá? Tem outras informações aqui, mas estão relativas a artigos, tá? Mas, nesse caso aqui, você baixaria o livro todo. Enfim, vocês podem também, é mais um recurso que vocês têm disponível dentro do portal da CAPES com relação a livro eletrônico, tá? Bom, aqui, buscar base, tá? Aqui, vocês podem fazer da mesma forma também que periódicos, ou digitar diretamente o nome da base que vocês querem acessar, a gente vai falar, vai eleger uma delas para mostrar para vocês, ou vir também por área do conhecimento, então, você quer ver o que tem disponível para a sua área, então, é o mesmo processo, você vai clicar aqui em busca por área do conhecimento, ciências da saúde, e selecionar a área, tá? Então, vamos supor aqui, cardiologia, por exemplo, tá? Enviar. E aí, ele vai mostrar para vocês os recursos que estão disponíveis no portal, nem tudo que está aqui é base de dados, tá? Então, tem aqui, ele elege algumas revistas, por exemplo, a JAMA Evidências, JAMA Networks são revistas, enfim, British Medical Journals, mas ele apresenta para vocês alguns recursos que vocês podem acessar que tem relação com a área que você selecionou, né? No caso aqui, eu coloquei cardiologia. Então, aqui, por exemplo, a SINAL é uma base de dados, a Embase é uma base de dados, tá? Então, quando vem assim, referenciais com resumos, a gente normalmente já consegue identificar que são bases de dados. Texto completo, é, no caso da Science Direct, eu não sei se é base de dados, Eliana, se você quiser me falar, mas eu acho que não. Não, de texto completo. É, só o texto completo da Deus e Via. É, enfim, então aqui vocês conseguem visualizar todos os recursos disponíveis para a área. Então, aqui, Food Science e Tecnologiado, se você quiser um recurso, tá? Esse aqui, por exemplo, é um que a gente recomenda muito para quem é da área de nutrição, tá? Tem aqui, ó, Endocrine, mas esse aqui é texto completo, provavelmente a revista, Diurno, enfim, só para vocês terem conhecimento que aqui vocês também conseguem visualizar os recursos informacionais disponíveis dentro do portal de periódicos da Capes, tá? Então, vocês podem ir dessa forma, ou por área do conhecimento, para visualizar o que tem disponível, ou diretamente digitando o nome da base de dados que vocês querem acessar, tá? Na verdade, na verdade, o que acontece é o seguinte, as bases que a gente costuma ensinar nos nossos cursos, escopos, Web of Science, Ensina How, Embase, são as bases que vão aparecer, na verdade, para todas as áreas do conhecimento. Aí, o que a Capes faz? Na verdade, tem mais algumas para nutrição, tem de odonto também, tem outras áreas que tem base de dados, tem de psicologia, tem base de dados, mas, no geral, o que você vai ter vai ser site de texto completo, que aí você vai entrar e você vai ver que, na verdade, você está no portal da revista. se a gente estiver pensando em levantamento bibliográfico, se você não tem essa orientação de quais são as bases prioritárias, aí você pode usar esse recurso que é importante, entender o que tem de base de dados, e as bases de dados, elas são classificadas dessa maneira mesmo. Bases referenciais, de texto completo, cadastrais, por exemplo, o Lattes, o currículo Lattes é uma base de dados, cadastral, inclusive, hoje, por meio de um currículo Lattes, a gente tem um acesso a uma bibliografia gigantesca, mas que é do autor, daquele autor, com dói, com link para o texto completo, então, aqui, é só ter atenção, quando estiver fazendo o planejamento de um levantamento bibliográfico, de eleger o que é referencial, porque nas bases referenciais, a gente vai ter o mesmo potencial de buscar, como a gente viu nas outras bases, nos sites de revistas, você vai conseguir fazer busca, mas não vai ter possibilidade de fazer muita estratégia, você consegue recuperar, mas é mais difícil, o que acontece, na verdade, em algumas páginas que eu acabo entrando, é que nem baixar para levar para o gerenciador de referência, às vezes, eu consigo, ele não permite que a gente faça o download, das referências todas, você tem que baixar um por um, porque o entendimento, por ser um portal de texto completo, é que você não vai querer o conjunto de artigos que você recuperou, que você vai querer um, então, nesse sentido, eu acho que é só ter atenção de que eu posso identificar os possíveis portais, mas saber diferenciar o que é portal de referência, que são nos portais de referência que eu faço levantamento, tá? E a gente vai entrar numa base agora, que aí a Vanessa pode mostrar os copos, vamos aos copos? Pode ser, vamos lá. Acho que a gente podia entrar em todas, Vanessa, a gente tem cinco minutos, a gente não vai extrapolar, só para mostrar os campos, nós não vamos aplicar a busca, só para mostrar os campos de busca, mas que vocês vão poder fazer exatamente a mesma combinação de conjuntos que a gente fez no início, lá no portalzão, você pode vir aqui e colocar, na primeira busca, na primeira linha, você pode colocar todo o conjunto, a hard failure, end levels emendam, end do butamino, ou as variações, ou você vai colocar uma linha para cada um, acrescenta a linha, por favor, Vanessa, só para mostrar como se acrescenta a linha, então você pode estar colocando os conjuntos que já foram definidos lá naquele primeiro momento de planejamento, aqui, e aplicar, então a lógica, ela se mantém, qual é a diferença que a gente precisa entender? Lá no portalzão, a gente tinha título, assunto e autor, aqui eu tenho os campos que realmente vão fazer com que eu recupere, título, abstract, keyword, não tem mestre como no PubMed, então aqui fica muito mais fácil, porém, o que eu identifiquei como mestre, sem problema algum, você vem aqui e cola, tá? Esse é um ponto, a gente não vai navegar, que o objetivo é mostrar o portal para que vocês conheçam. Outra plataforma que eu acho que é importante é a JCR, que é uma informação importante que em geral vocês precisam é saber como é que eu identifico o fator de impacto de uma revista, então você coloca a JCR ou Journal Citation Reports, é uma plataforma onde eu consigo identificar o fator de impacto atualizado das revistas, enfim, todos os dados de qualificação da revista. Journal Citation Reports ou JCR, pode abreviar, JCR, na busca por base de dados e vai entender, o sistema vai entender. Você pode colocar o nome, Lancet, por exemplo, você pode colocar o nome da revista, é uma forma de pesquisar, ele já elenca, a gente não vai entrar, ele elenca, ou você pode ir por categoria, que aí você consegue ver, por exemplo, que é bem interessante, você vê toda, todo o conjunto de revista por uma categoria, então dentro a nutrição, ou então a enfermagem, elege uma aí, Vanessa, por favor. Tá, deixa eu colocar. Cirurgia, você tem que clicar no número do Journal, no, no, é, Journals, não na categoria, no número. Ah, no número? Tá. É, Sanji, por exemplo, 210, 210. Ah, tá, 210, ok. Aí ele elenca todas as revistas, você pode ordenar, ele já apresenta numa ordem crescente de fator de impacto, são fatores de impacto muito altos, que a gente não tem que levar ao pé da letra, porque a gente tem que verificar se é uma revista bimestral, anual, semanal, então, aqui, por exemplo, se a gente jogar a lence de Edinho Índia, você tem fator de impacto de 70 mil, então, é, é, porque são semanais, são revistas que publicam muito, então, tem um fator de impacto muito maior. Então, a gente não analisa fator de impacto isolado, a gente precisa fazer um ritmo de comparação, mas, por exemplo, eu estou dentro da, aqui a cirurgia, eu posso baixar esse conjunto para o Excel e guardar por alguma motivação, então, lá em cima tem uma setinha, você consegue baixar e aí você vai fazer o XLS e você vai baixar todo, todas essas informações desses journals numa planilha Excel, então, isso pode ser importante para vocês. É sempre uma informação que a gente tem fornecido, as pessoas estão sempre precisando identificar fator de impacto das revistas. Eu acho que é isso que a gente podia mostrar, é o Qualis, que não tem uma dependência do portal, a gente pode chegar no portal via, chegar no Qualis via portal, porque aí são complementares, você precisa ver fator de impacto para ter uma noção do fator de impacto, mas eu acho que no Brasil se considera muito mais a classificação Qualis. Então, acho que você podia pegar aquela primeira revista lá, Vanessa, do... do... Essa diângua de surgery. Aí, como é que se pesquisa, né? Você tem que selecionar o triênio, a gente tem dois triênios aí, o mais recente é de 2013 a 2016, precisa de... É obrigatório também a área da avaliação, e as revistas são avaliadas em todas as áreas, então, uma revista de medicina é avaliada nas ciências sociais aplicadas. Então, acho que seleciona a medicina, né, Vanessa? Medicina 1... Na verdade, acho que aqui você nem precisa selecionar, não, não é obrigatório, não. O que é obrigatório só é esse evento de classificação. Aqui eu poderia colocar só o título. Opa! Jama... Jama Sange. Vamos ver se ele vai, porque quando é um título específico, você não precisa selecionar a área, não. aqui, ó, ele já vem. Ele tá em medicina 1 e medicina 3, como a 1. Em geral, uma revista que tem uma classificação acima de 2, ela vai ter um A... É claro que essa classificação da Qualis não considera só o fator de impacto, considera outros elementos, mas é só pra ter uma noção desses ferramentais que a gente tem de avaliação que são da CAPES também, tá? Eu acho que é isso, não sei se eu respondi a Daiane, se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que em termos de apresentação do portal de uso, o portal é isso que a gente tinha pra dizer, precisa usar, a gente precisa usar o portal, porque o portal é assinatura e desde sempre, a vida toda, as assinaturas são mantidas por uso. Isso quando era papel e hoje, quando é eletrônico, inclusive a CAPES, tem ali, Vanessa passou, Qualis, não avalia, tem uma plataforma, então, eles conseguem saber, na verdade, o quanto a UFRJ está usando. Então, eu esqueci o nome agora, ele não está aí agora, mas tem um, tem uma base de dados que faz esse controle. Então, assim, é muito importante até, por exemplo, o PubMed é público, aberto, o PubMed, a plataforma é pública, mas se você jogar aqui na busca por base, você está dando acesso, você, o sistema está identificando o que é a UFRJ, então, a gente precisa, a gente está sempre, todos os dias, com a plataforma, a gente está logada na UFRJ, fazendo busca de artigos, isso é uma coisa que é comum para nós, mas, que vocês precisam fazer também por uma questão de manutenção dos acervos, do que a gente tem assinado aqui. Uma outra questão importante, que a gente gerencia muito, e que acontece assim, como a gente explicou, que podem haver problemas de acesso, pode haver sim um problema que seja de tecnologia, de o IP ter sido apagado lá no editor, isso já aconteceu, então, vocês vão identificar que um título de um periódico é assinado, é assinado até o presente, e vocês não conseguem, não considerem que isso é um problema de acesso de vocês, entrem em contato conosco, porque se a gente não der conta de resolver, a gente vai passar para o helpdesk da universidade, porque já aconteceu das pessoas não saberem explicar, e a gente descobrir que houve algum problema lá no editor, e que tem que informar novamente o IP da universidade, porque para a gente acessar o portal, na verdade, os editoras têm toda a nossa identificação das máquinas, então, por isso que a gente consegue acessar, então, fora o que a gente ensinou aqui, que é o acesso remoto, dentro da universidade, em qualquer lugar da universidade, vocês terão acesso ao portal, então, para quem está aqui na sala, e que não tem um vínculo institucional, pode ir, porque as bibliotecas universitárias são públicas, em qualquer biblioteca da universidade nossa, ou da UF, sentar no computador da biblioteca e fazer a navegação no portal para repelhar seus artigos, tá? Então, acho que é isso que eu queria acrescentar, não sei se tudo bem, se tem dúvida. Não tem dúvida, nem no YouTube, nem no Meet, mas eu queria falar mais uma coisa que o portal oferece, que são os treinamentos, Vanessa, mostra para eles os treinamentos, onde fica. Você pode clicar no banner aqui ou aqui na lateral tem uma opção de treinamentos? As editoras que fornecem esses treinamentos, e é por área do conhecimento, então, vocês podem procurar, tem um calendário por mês, vocês podem procurar o que interessa a vocês de treinamento, tem treinamento só do portal, tem treinamento de cada base, e então, as editoras programam isso junto com o portal. Não está acessando. Não, deixa eu tentar aqui. Mas ele não foi. E dá certificado, não é, Verônica? Os cursos diferentes estão certificados. Está certificado, sim. Não, não está pensando aqui. Aproveitando que deu aí um probleminha, acontece muitas vezes de você fazer o acesso café, isso acontece com todo mundo, só porque a gente já passou por isso, a gente quer passar para vocês. Você entrou no acesso café, está fazendo sua navegação, fazendo sua busca, de repente, para tudo, não funciona nada. Fecha tudo, fecha o navegador e entra de novo, que funciona. Uma outra informação, por exemplo, se você quer entrar na base de dados escopos, na base de dados da Embase, se você jogar no Google e fizer o login institucional, ele automaticamente lê e você entra na base. Não sei se você podia mostrar aí, Vanessa. Deixa eu entrar aqui, por exemplo, no escopos. Eu estou jogando aqui no Google, aqui, escopos.com. E aí, eu tenho um login, tá? Então, eu entro aqui em sign in e ponho o meu login. Mas eles podem fazer pela universidade, Vanessa. Tem um acesso direto pela universidade? Desculpa. Tá, deixa eu ver. Ele abre, eu não estou enxergando, volta lá na página. Aqui? Acho que é seguir mesmo, aí você faz o acesso institucional. Tá, estou aqui, ó. Já está cadastrado, universidade federal. Eu tenho que enviar your institutes. Vendo, aí você já teria, porque eu salvei, por exemplo, o meu acesso café. Então, você automaticamente vai clicando e ele vai entrando. Ele é autentico. Eu, no caso aqui, vou continuar sem registro, mas ele é autentico, ele reconhece, você faz meio que o login do café e aí, tá vendo? Estou acessando a versão como eu acessaria via portal de periódicos da Capes, tá? Então, vocês compreendam o acesso. Estaria contando estatística, porque você fez um acesso institucional. Isso é muito importante, eu acho que é isso. Eu não tenho mais nada, não sei se as meninas fecharam também. Podemos encerrar. Professora Simone, tudo bem? Tudo ótimo, meninas, parabéns. A gente tem lá na nossa página da biblioteca vários, vários vídeos sobre, tá no YouTube também, mas tem esse material do café, qualquer dificuldade pode chamar a gente por vídeo, a gente combina uma videoconferência e faz, mas o café, ele navega muito melhor do que o proxy que a gente tinha antes. A navegação é mais rápida, a gente tem, eu pelo menos, enfrento muito menos problemas do que enfrentava no proxy, então, assim, façam, por favor, o cadastro e usem para a gente manter o nosso acervo lá assinado, tá? É isso, e qualquer dúvida a gente está por aqui na biblioteca, pessoal da residência, todo mundo sabe que pode nos solicitar a qualquer momento. como tem a residência aqui também, só uma informação importante, é a respeito da up-to-date, up-to-date, a gente tem recebido algumas solicitações de fazer cadastro, basta ir no hospital, né, em qualquer computador do hospital e fazer o acesso à up-to-date. Feito o acesso em qualquer computador do hospital, não precisa ser a biblioteca, aí você pode ter uma navegação ou por navegador por aplicativo, tá? Só para acrescentar aqui, porque como tem residentes aqui, essa é uma informação importante, não precisa ser na biblioteca, pode ser no serviço, basta você entrar, fazer o cadastro e a partir do momento que você tem o cadastro, você vai poder navegar no consultório, no celular, em qualquer, baixar o aplicativo, você pode, na verdade, ter dois dispositivos, então poderia ser dois celulares ou um celular e um tablet, mas navegador, pode, infinitamente, você pode usar em qualquer navegador aqui no Brasil, fora, em outro estado, em qualquer lugar, desde que você tenha a senha, que terá que ser renovada a cada três meses, tá? Aí tem que, a cada três meses, ir no hospital e fazer essa renovação, acho que é isso, a gente conseguiu fechar a nossa série por agora e acrescentem um pouco mais aí com os cursos da CAPES ou com outras orientações que a gente tem no YouTube, tá bom? Obrigado por tudo. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigada, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.